Uou, coisa do meu abuso Você sabe que a gente tá de uns sete grandes Essa eu vou ver a grande do Zulu Essa música é de uma tribo Zulu aqui da Fã do Sul É a tribo aqui da Wannos Atenção, agora meu garoto meu chip Eu não sei se eu ligo Atenção Não, não deram a pegadinha aqui Quem manda é sua, quem manda é Aloncinho Aloncinho, Aloncinho, Aloncinho O nome do elemento é Carlos Xajé Conheci como Xajé Ele pega aí o apelido dele é Xaxá É o seguinte, o avô ele entrou numa loja Pra comprar uma roupa E o vendedor era que nem Que nem o doutor Né Que nem a catraia Aí quando chegou perto Assim chegou, o vendedor era assim Eu vou dizer Zé Carlos Chama de Zeca De Lutafor o senhor teve a ideia do Zé Carlos É interessante Ele trabalha com o João Machante Apenharam da pegadinha a pessoa Liga Mamãe, porque a senhora não atende Atende, mamãe Alô, quem está falando? Look, we don't have one of those Que? Dizendo que a sua loca Uma loca da velhinha Se eu fico a ele É hora de ligar Apertar o bar Meu ganho é o seguinte É porque um Um maranhense ligou E disse que está colorindo o bigode Um maranhense? Sim, um maranhense Ele disse que está colorindo o bigode Terminar ali Aí ele disse que quando terminar Pediu só duas mãos de tinta verde Amarelo e está colorindo o bigode Aí ele disse para a gente ligar daqui para pouco É José não sei o que É o cabelinho É porque no Maranhense não tem ninguém Por nome de José Não tem ninguém Engana que eu gosto que não tem Já já vou liga lá Lá nós é dondeza